Olá meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês uma receita simples que dá para vocês fazerem para o ano novo, o ano inteiro quando vocês fizerem churrasco aqui eu coloquei meia xícara de açúcar uma xícara e meia de água e dois, quatro, seis, oito ameixas sem caroços estou fazendo uma calda para fazer um manjar de coco já já eu mostro o resto dos ingredientes aqui na mesma panela que eu fiz a calda da ameixa eu vou colocar leite, mais ou menos 800 ml de leite mais ou menos isso, 800 ml de leite vou colocar coco, coco ralado pode colocar mais ou menos umas 100, 150 gramas ou menos agora eu vou colocar a calda de coco agora eu vou colocar a calda da mamãe agora eu vou colocar o mirandade então eu vou colocar a calda de coco Então, vamos lá. 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 Vamos lá.